Confusão na unidade básica de saúde do Santa Clara em Franca. Uma moradora questionou o vereador Arroizinho, que teria supostamente passado na frente da fila da distribuição de remédios. A mulher que fez a gravação questionou a atendente e o vereador por ter sido atendido primeiro. Segundo a funcionária, o parlamentar tinha receitas e que pegava medicações para pacientes. Já o vereador ainda se ofereceu para pegar o que a mulher queria, mas ela se negou. Nós procuramos por Arroizinho, que confirmou que esteve no local a pedido de um munícipe, mas ele negou que tenha furado a fila.